Aí moçada, a eleição acabou, mas a campanha ainda não. E para a gente continuar defendendo as nossas propostas para a educação, para a cidade, para o país, a gente precisa encerrar a campanha. E essa campanha foi muito diferente do ponto de vista de financiamento. E nós temos ainda alguns profissionais que precisam receber pelo trabalho que fizeram, um trabalho dedicado ao longo da campanha, e para isso eu conto muito com a tua colaboração. Nós temos um link aqui embaixo do vídeo, que é doações.adadesp.com.br, que permite a você colaborar com aquilo que você puder. Isso vai nos ajudar muito a quitar esses compromissos com esses profissionais e seguir a vida, porque a vida política não para. Muito importante a sua participação, é vencer essa etapa, virar essa página, Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas, agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Não é fácil disputar a eleição com isso. A campanha da Presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caralenguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país, nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cletocracia. Isso que se instalou. Isso está evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras. Veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleftocrata. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Fazer o país resgatar a sua dignidade, sua esperança, seus sonhos. Estão tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país, querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liderar a todos. Se Deus quiser, a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço para vocês.